Então é, cada vez mais a gente vê esse candidato falando abobrinhas por aí, querendo interferir, inclusive, no que você tem em casa, até no tocante de televisão. É o mesmo cara que fala que a pauta de família e de valores é uma coisa muito atrasada. Você deve lembrar como é que era essa questão de direitos humanos no Brasil há pouco tempo. Então, ele diz aqui que precisa avançar muito no Brasil e precisa fazer a sociedade evoluir. E a pauta de família é o retrocesso. Vocês sabem, há pouco tempo, qual era a pauta de família do PT. Era aquele famoso programa, né, Mata, no decreto da M9, PMD-H3, cujo título principal era a desconstrução da heteronormatividade. Nem falar mais detalhes aqui, que falou tanta besteira, inclusive, defendeu abertamente o aborto. Aborto, para ele, abortar uma criança e extrair um dente é a mesma coisa. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.